Valeu. Ô, Vinícius, agora é comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Falando primeiro do tempo. Na tela, minha bela e querida, Pato, hoje tá quente, hein? Pelo amor de Deus. Hoje tá marcando ali pra eu falar pra você que tá 26 graus, mas deve estar uns 260. Lá fora tem um sol pra cada um. Hoje essa máxima de 26 graus aí não tá no gibi, não. Pode esperar muito mais, tá? A umidade relativa do ar nesse momento girando em torno de 62%. Patrocínio São Gonçalo com indicativos também aí na tela da sua televisão. E a previsão de pancada de chuva hoje. E é preciso ficar preparado porque nós estamos na rota dos temporais. Pode vir chuva forte aí a qualquer momento com granizo, vendaval, raio. Tomara que não, né? Tomara que a hora que chover aqui chova como choveu ontem. Uma chuvinha mansinha, com tranquilidade, né? Pra amenizar o calor, molhar a terra e não causar estrago. E olha, você pode participar aqui do nosso programa, né? Na tela aí você vai acompanhar o telefone, telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. E aqui você fala diretamente com a nossa produção. Você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados. Podem fazer o seu comentário, programa feito especialmente para você. Confira agora os destaques do programa desta sexta-feira, na tela. Homem é preso em Patos de Minas por suspeita de pornografia infantil. Policiais ficam feridos durante tentativa de abordagem a veículo suspeito de transporte de drogas. Estudantes ficam prejudicados após ônibus escolares enfrentarem dificuldades em estradas rurais. E hoje é dia de diversão no NOS na NET e de música com pagode e melodia. Muito bem, você hoje tem sorteio aqui no nosso programa, né? Final do programa hoje, nós vamos sortear para quem participou durante toda a semana, vamos sortear aí uma caixa com produtos a mil e uma cesta recheada com produtos copados. E hoje a participação é do grupo Melodia, aqui no nosso programa. O Júnior, a Kerley, a Kerley Barros, o Pepe, o Evaldo, o Evaldo que é o ferreirão, né? E o Gustavo, muito bem. E aí, rapaziada, tudo bem? Tudo bem, Júnior? Certinho? Graças a Deus. Sumido, rapaz. O que aconteceu com você? Só chamar nós, né? O Elisdalto é que está te proibindo sair na rua? A Elisdalto está feliz com o Palmeiras dele, né, Igor? Fica me zoando por causa do meu Flamengo. É, quem está... Você e o... como é que chama lá o torcedor do Flamengo? O Danilo. O Danilo. O Danilo deve estar no sofrimento danado. Você é flamenguista? Não tem nem vergonha de falar que é ser flamenguista? Não, de jeito nenhum. Não, né? Vergonha se eu fosse vascaíno. É, é verdade. E é difícil. Vascaíno também. Mas Flamengo, Flamengo, cá pra nós. É muito difícil. Pisou no tomate. Escorregou. Não é? Mas é assim mesmo. A culpa não é do time. O time do Flamengo é um espetáculo. Se você olhar o elenco do Flamengo, o Flamengo é um espetáculo. Mas se você quiser torcer por um outro time, depois você fala comigo que a gente vê aí uma carteirinha pra você torcer por um outro time. Tem que fazer uns testes, mas pra ver se passa. Keryl, tudo bem com você? Tudo ótimo, Gui. Prazer te receber aqui. Totalmente. Cantando muito, não? Bastante. É? E preparando pro carnaval. Vai fazer o carnaval? Vamos fazer carnaval. Tá certo. Tomara que esse negócio de medo de pandemia, essas coisas passem logo, acabe logo com isso, a gente volta com força total. Porque o carnaval é necessário, né Keryl? Com certeza é cultura, né? Nós precisamos disso e esse tempo já foi um tempo de muita tristeza, né? Tomara que nós possamos aproveitar esse carnaval com alegria e levar alegria. Depois você me conta o que vocês vão fazer no carnaval. Pepe, legado. Tudo bem ou não? Tudo certinho? Então tá bom. Você toca isso aí? É, eu toco o macurinho. Pô, a palhinhazinha. Eu já tentei aprender o tal do pandeiro. Me falaram assim, né? Eu olhava e falava, pandeiro é facinho. Outro trenzinho difícil de tocar, né não? Não, não é fácil não. Aí falaram pra mim, não, toca triângulo. Falei, já, né? Já melhora. É outro trem difícil de você fazer também. Se você não tiver aquele molejo e tal, não tem nada fácil nesse negócio não, não é, Pepe? Tem que ter o swing, né? Não é? É, por isso é que eu admiro vocês aí. Ferreirão, e aí? Tudo em paz, né? Sacudindo o Chukwai aí? Sacudindo, balançando o Chukwai. É? Com todo carinho. Só alegria. Só alegria. Muito bem, seja bem-vindo aqui. Obrigado. Patriarca do... É, tá bom. Ô, ô, Gustavo. Opa, prazer, Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade aí. Mas boa calça aí. Foi aqui, não? Foi aqui, mas vamos fazer uma... É estilo, pô, é estilo. A estilo, é estilo, é estilo. Tá certo, Gustavo. Seja bem-vindo. Vamos cantar, gente? Bora. Vamos fazer? O que você vai fazer primeiro aí? Eu tô pensando em começar com a Madalena mesmo. Eu tava pensando em pedir a música do Tonhão, mas você já... Ah, essa aí eu não sei. Vai, vai, vai. Você me quer, você me quer. Vamos lá, Madalena, então? Não que a música do Tonhão seja boa. Eu quero voltar aqui um dia pra cantar só a música dele. Rapaz, um dia nós vamos fazer aqui uma homenagem pro Tonhão. Se tem um cara que merece homenagem, se tem um cara que eu tenho saudade dele, é o Tonhão. Foi meu amigo. E é um cara que mexeu com a cultura num determinado tempo, mexeu com a cultura dessa região aqui. Não, é meu tio, eu sou muito fã, mas eu tive pouco contato, assim. Não tive muita oportunidade que, assim que eu comecei a ter contato, nós chegamos a perder. Além de ter um artista nato, daquele artista raiz, né, que ele era de uma sensibilidade muito grande, era um cara de um coração... Enorme, enorme. A mãe do mundo. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos fazer uma Madalena. Chega agora! Madalena, Madalena Você me quer, eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Madalena, Madalena Madalena, Madalena Você me quer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Minha mãe não quer que eu case Tá casado, meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Madalena Madalena, Madalena Você me quer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Vou falar Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Meu pai, meu pai O meu pai não quer que eu case Mas me quer namorador Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele O que ele se casou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele O que ele se casou Madalena Madalena, Madalena Madalena Você me quer Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Papara, 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 papara Grupo Melodia Cantando hoje aqui no nosso programa Daqui a pouco tem mais O som da música que chega aí na sua televisão Chega através do nosso amigo DJ Van Da Ideson Luz e DJ Trazendo para a sua festa o melhor em som, iluminação Estrutura, TVs, painel de LED e piso de LED E agora o DJ Van está fazendo os letreiros de neon É sucesso Você pode fazer a logomarca da sua empresa Você pode fazer luminária pra sua casa Você pode fazer pra sua praça de entretenimento na sua casa Aquela área de lazer na sua casa Pode escrever lá o bar Pode escrever o churrasco Pode escrever o que você quiser aí Pode fazer a luminária pra você colocar na cabeceira da cama Funcionando como abajur Bacana Procure aí porque fica bacana mesmo Você trouxe aqui A gente mostrou Depois a gente vai mostrar de novo Você está fazendo inclusive uma Fugui Boa Ventura Nós vamos mostrar aqui Pode falar lá Pode falar E ele está fazendo isso E se faz também Você faz também pra qualquer empresa Faz a logomarca também né Ivan Ó esse microfone Quando você entregar o microfone pro cara falar Você avisa lá dentro Pra eles abrirem o microfone lá Entendeu Não abriram o microfone do meu amigo Ivan E o Ivan tem que falar e o povo tem que escutar Diz aí Ivan De novo Tudo de novo Vamos lá Então dá pra fazer É adaptável a qualquer tipo de imagem De texto Logomarca A gente faz pra loja Pra empresa Dá pra fazer pra festa É personalizável de todo jeito né Muito bem E é só falar com você nesse telefone aí né Isso 992 14 50 86 É isso Ivan Isso Muito bem Tá aí então Pode falar com o Ivan Depois a gente vai mostrar aqui de novo Fica bacana É um negócio assim Simplesmente espetacular Você pode trabalhar muita coisa Muita logomarca Você pode Na empresa por exemplo Você pode colocar aquela faixa de Se a sua empresa é grande Você tem uma empresa num prédio grande Você pode fazer aquele fio de condução com neon Fica bonito toda a vida Iluminação de piso com neon Fica bacana Pode falar com o Ivan Que esse é o cara experto no assunto Tá certo O verão chegou É hora de redobrar a proteção Na farmácia nacional Você encontra diversas opções De filtro solar Faciais e corporais São várias marcas Com os melhores preços Para você passar Essa temporada Com a saúde da sua pele garantida Tem protetor La Roche Posay É Um punhado La L'Oreal Alna Sol E muito mais Peça pelo telefone 0800 100 24 24 Pelo site farmacianacional.com.br Ou pelo WhatsApp 988825928 Se preferir Visite a farmácia nacional Mais próxima de você Farmácia nacional Se faz bem A nacional tem Vamos com a dona Iandra Agora pra gente falar aí As primeiras informações Do programa de hoje Ela vai falar sobre Covid-19 E mais alguma coisa Que chamar a atenção aí Boa tarde pra você Iandra Boa tarde Gui Boa tarde Ao pessoal de casa Vamos lá então Aos dados da Covid-19 A gente começa aí Falando os números Nós temos aí no Brasil Gui Com os dados Ainda de ontem Dia 9 36.917.623 Casos confirmados Com mais 37 Confirmações Nós temos aí Ao todo Aliás Perdão Com mais 9.733 Confirmações E aí Mais 37 Óbitos Confirmados No país Vamos agora Aos números de Minas Gerais Esses dados São de hoje Foram divulgados Agora há pouco E aqui no estado Gui Nós temos Mais 4.575 Casos Confirmados E nenhum Novo Óbito aí Pela doença Aqui no estado Além disso Gui Nós estamos Acompanhando Em uma situação Muito preocupante Que em relação Aos cuidados Em relação A dengue Daqui a pouco A gente vai falar Sobre isso Porque antes A gente traz aqui O painel Coronavírus Nós temos aqui Em Patos de Minas 39.626 Casos Confirmados Com mais 21 pessoas Se recuperando Da doença Nesse momento 624 óbitos Agora sim A gente vem falar Sobre os dados Da dengue Nós temos Amanhã Uma situação Bastante Importante Para as pessoas Prestarem atenção Aqui Porque é a mobilização Em combate A dengue Que acontece Aqui no município De Patos de Minas Vai ser a campanha Em sábado Sem mosquito Inclusive Nós estamos vendo Na tela Que essa ação Vai começar A partir das 8 horas Amanhã Dia 11 Que é essa mobilização Em combate A dengue E os bairros Abner Afonso Bela Vista Campos Elíseos Caramuru Cristo Redentor Jardim Panorâmico Jardim Vitória Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora Aparecida Vila Rosa Condomínio Terra Nova E também Estância E também Estância das Águas Vai receber aí Os agentes de saúde Para ajudar Nessa limpeza E evitar A contaminação E proliferação Desse mosquito Para finalizar Minha participação Por agora Gui Eu quero mandar Aqui dois abraços Para o Sandoval Nosso eterno Veio Da rádio Aqui da nossa FM E para a mamãe dele A dona Zama Com 96 anos Viu Gui Acompanhando sempre Aqui o nosso programa Lá no bairro Rosário Então um abraço Para vocês dois Um abraço aí Para a dona Zama E a telespectadora Nossa Desde que começou Aqui o nosso programa Participa Vê Dá palpite Fala De vez em quando Dana com a gente Mas está tudo certo E dona Zama Um abraço para a senhora Obrigado aí Pelo carinho Da sua audiência É isso aí Dona Yandra É isso aí Gui Até mais Deixa eu falar Para você Do HNSF Põe aí na tela Pode rodar Oi No HNSF O nosso foco É a segurança No seu pronto atendimento Cuidamos de você De maneira humanizada Em casos de urgência Ou emergência 24 horas por dia 7 dias por semana No HNSF Nossa equipe médica Oferece um atendimento Completo e personalizado Para cada paciente Além das várias Especialidades atendidas Também contamos com a unidade De dor torácica Encaminhando cada paciente Para o devido tratamento HNSF Apaixonados pela vida A Polícia Civil Por meio da Delegacia Especializada De Atendimento A Mulher Em Patos de Minas Cumpriu hoje O mandado De busca e apreensão Na residência De um homem De 32 anos No bairro São Francisco O objetivo É recolher provas De crimes Relacionados A pornografia infantil O repórter Rafael Ribeiro Está comigo ao vivo Aqui para trazer Esse assunto aí Importante Eu fico Quando trato Desse assunto Viu Rafael Fico arrepiado Porque Você vê o seito Praticando esse tipo De crime Pornografia infantil O seito devia ser preso Devia ser prisão Perpétua Há mais uns 10 anos Para garantir Esse não vai sair mesmo Mas me conta aí Essa história Boa tarde Para você Pois é Situação bastante lamentável Esse homem Ele se passava Por um adolescente De 16 anos E aí ele Atraia as vítimas Conversava com as vítimas Pedia material pornográfico De acordo com a investigação E as conversas Todas com cunho sexual Vasto material pornográfico Foi encontrado com ele Ele pode responder então Por pedofilia Né Esse homem Ele tem 32 anos Como você mesmo disse Ele foi preso Nesta sexta-feira Pela polícia civil Aqui Especializada em crimes De atendimento A mulher E crianças E foi um cumprimento De mandado Viu O Gui A polícia foi até A residência dele No bairro São Francisco Aqui em Pato Pou Prendendo Esse homem E a delegacia De atendimento A mulher Da cidade De Jaraguá Já estava Jaraguá O Gui Fica Em Santa Catarina E aí Foi Feito Então A investigação E aí Esse material Foi apreendido Com ele Aqui em Pato De Minas E agora Vai ser alvo Então De uma De um inquérito Policial Para apurar Toda a situação Mas Você sabe Que com ele Foi encontrado Muito material E a estratégia Do homem Sempre era Se passar Por uma adolescente Pedir Material pornográfico E claro Há uma acusação Muito grave Que fala Da ousadia Dele Em que ele Se passava Por adolescente Inclusive pedia Usava Apelidos Infantis Para enganar Induzir as crianças Adolescentes A manter Com ele Conversas De cunho Sexual E aí Ele criava Grupos Privados Em aplicativos Como o WhatsApp Por exemplo Onde ele Divulgava Todo o material Pornográfico E ele cobrava Uma determinada Quantinha em dinheiro Para o ingresso De outros usuários Do grupo De pedofilia Ou seja Ele juntava Esse material Colocava num grupo E fazia uma espécie De assinatura Para outros Criminosos Pedófilos Terem acesso A todo Esse material Pornográfico Agora vai responder Na justiça Por toda essa situação Gui É pelo que você Está trazendo aí O Rafael Ele não Cometeu Só o crime De pedofilia Em torno Desse crime De pedofilia E tem mais um Pelo menos uns Três ou quatro Crimes que ele Vinha cometendo E que vai Engrossar o caldo Para esse caboclo Tomar uma pena Bacana Razoável De mais de Vinte anos E tomara que tome Mesmo Tomara que caia Na mão de um juiz Que seja rigoroso Em relação a isso E não dê Paia Para uma pessoa Desse jeito Está certo Rafael Beleza Gui Boventura Essa situação A gente vai Inclusive Conversar com a delegacia Daqui A investigação É de Jaraguá Mas O cumprimento Do mandado Foi feito Pela polícia civil Aqui de Patos de Minas Vamos tentar ouvir A delegada Na verdade Doutor Ionara Que faz parte Dessa vara Da mulher Da criança Adolescente Para na verdade Essa delegacia Essa pasta Para que possa Falar como foi Esse cumprimento O que foi Encontrado Dentro Da casa dele Os materiais Para a gente trazer Para a população Aqui de Patos de Minas Muito bem Rafael Só vamos trocar As delegadas Porque a doutora Ionara Responde pela delegacia Lá de Lagoa Formosa E deve ser responsável Por essa investigação A doutora Tatiana Que é da delegacia Da mulher Aqui de Patos de Minas A CRIER Cuida também Dessa questão Da criança E do adolescente Também está lotado Na sua Delegacia Mas vamos esperar Eu só queria que você Confirmasse para mim Ele foi preso Por causa das provas O pedido De busca e apreensão Veio do sul do país Lá de Jaraguá Em Santa Catarina E ele foi preso Por causa disso Não foi o contrário Ele foi preso Depois foi Buscar das provas Foi preso Por causa das provas Já junto com as provas Já tinha Gui Já tinha Todo um arcabouço Montado pela polícia civil Lá de Jaraguá As provas Ele era investigado Já tinha Algumas denúncias Em que ele se passava Por adolescente Então o que aconteceu Nessa sexta-feira Foi apenas um cumprimento De um mandado De busca E apreensão Aonde a polícia Encontrou Materiais Na casa dele Com cunho sexual Aprendeu Inclusive Os aparelhos Eletrônicos Celular Onde encontrou Todo o material Pornográfico Aí Gui Boaventura Tá muito bem Rafael Você fala Que hora você vai falar Daqui a pouco Você vai falar também A respeito De um roubo de carro Né Segura aí Eu dou um recado Aqui Você já fala Essa aí Porque a gente Já fica pronto Você não me atrapalha O grupo Melodia Trazendo música Hoje aqui No nosso programa Tá bom Já já você volta Deixa eu falar Pra você Do Unipan Já imaginou Estudar De graça No colégio universitário Unipan E ainda ganhar Uma ajuda de custo Todo mês Então Não perca tempo Conheça O Trilhas de Futuro Um programa Do governo de Minas Que capacita Jovens e adolescentes Por meio Da formação técnica Imperdível Não é mesmo? Inscreva-se já E garanta A sua faga São seis opções De cursos Pra você Técnico em administração Técnico em enfermagem Técnico em eletrônica Técnico em farmácia Técnico em informática Técnico em segurança E o suspeito Tá no chilindró Como dizia antigamente O Rafael volta Com os detalhes a respeito também Desse caso Rafael Toca aí Pois é Gui Boaventura Situação Viu? Esse homem Essa vítima Ela acabou Essa vítima Ela tem 36 anos E acabou passando Por uma situação De terror Né? Que aconteceu Em Patos de Minas Ela contou Pra polícia Que seguia Durante a madrugada Por volta De 2h45 Da manhã Sentido A avenida JK O trevo da pipoca Né? E aí Ali saindo De Patos de Minas Entrando na avenida Próximo a uma churrascaria Ele Viu Uma criança De aproximadamente 2 anos E um casal Né? Que acenou Esse casal Viu Que ele era Um motorista De aplicativo Estava escrito Uber No veículo E ele acabou Parando Da boa intenção Né? E aí Esse casal Pediu uma corrida Até o posto Patão E de acordo Com o casal Chegaria Tendo o posto Patão Depois pegaria Um ônibus Pra cidade Da Bahia E o motorista Fez o trabalho Dele Aí durante Essa viagem Chegando Ao trevo da pipoca Foi anunciado O assalto A carteira dele Foi subtraída Com dinheiro E também Os documentos Pessoais Esse homem Foi obrigado Foi colocado Pra fora do carro Né? E aí Quando foi colocado Pra fora do carro Ele tentou Recuperar o bem Partiu pra cima Do suspeito Foi pra cima Do suspeito Os dois entraram Em luta corporal Caíram em um barranco Próximo ao trevo Da pipoca Brigaram Né? Bastante E aí a mulher Né? Se aproximou E o suspeito Que estava ali Grudado Né? Na luta corporal Com o homem Disse pra mulher Ó Mata ele Pega a arma E mata ele E aí O que que aconteceu? Acabou que Né? Esse homem ficou com medo Essa vítima ficou com medo De morrer Né? E acabou Não atendendo Não continuando Essa briga Largou ali Aquele homem Sozinho Depois Ele fugiu Entrou no carro E foi embora Toda situação Muito Né? Traumática Pra esse homem Que ficou muito Cansado Né? Brigou ali Entrou em luta corporal Depois saiu Correndo E foi até o posto Patão Chegou no posto Patão O Gui Boventura E pediu ajuda A um frentista Bastante cansado Tinha corrido Né? E aí Esse carro Ele tinha fugido Sentido a Varjão de Minas E aí O frentista foi Chamou A polícia Chamou o socorro Do SAMU Mas Ele dispensou O atendimento médico Se recompôs Né? Mas estava bastante cansado Bastante traumatizado Aquela situação eufórica Toda E esse carro Ele foi localizado Né? Pela polícia Graças ao trabalho Da polícia Em Montes Claros E esse casal Esse autor Foi preso Pela polícia militar E o carro Ele foi recuperado Toda situação De uma pessoa Que estava trabalhando Né Gui? Estava trabalhando Durante a madrugada O Uber O motorista aplicativo Ele trabalha Durante toda a madrugada E ainda tem que passar Por toda essa situação Né Gui Boaventura? E sabe o que vai acontecer Com esse pessoal aí? Nada O pior de tudo é isso Não acontece nada Crime contra o país Isso aí é roubo Né? Foi seguido De agressão De sabe Agredir a vítima É roubo E não vai acontecer Absolutamente nada Com esse pessoal Daqui uns dias Foram presos aí Daqui uns dias Estão na rua Roubando de novo Esse que é o pior Você ser humilhado O negócio é complicado É complicado isso aí Se eu me perguntar O que você faria O que deve ser feito Sei lá o que deve ser feito Sabe? Numa hora dessa O que a pessoa deve fazer Eu acho que ela tem que definir Lá na hora O que ela vai fazer Porque ninguém está na pele dele Ninguém está na tabarapela Desse rapaz aí Para tomar uma decisão depois Então eu Verdadeiramente Eu não sei Ele ficou com medo Com toda a situação E acabou largando o homem Acabou não resistindo A essa luta corporal O homem entrou no carro E simplesmente fugiu É uma situação muito difícil O que eu tenho certeza absoluta É que a gente tem que mudar As leis nesse país Isto argue Mas se a pena Não resolve a coisa Mas o que é que resolve então? Sabe? Então eu não sei Você volta ainda hoje No nosso programa, Rafael? Hoje é sexta-feira Vamos trabalhar, meu filho Daqui a pouquinho Um abraço que vem aí o fim de semana Um abraço para você Até mais Muito bem Deixa eu falar para você Do Calil Plásticos e Tecidos Há 18 anos no mercado Aqui em Patos de Minas Lá você encontra Tapetes, cortinas Artigos para decoração Lonas e vinil A maior variedade de forro de mesa Com rendas e o protérmico Carpetes e colas Para carpete e artesanato TNT, isopor, espuma Para sofás e alvenaria Couros, curinos e curvin Película de controle solar Para sua janela de vidro Para sua porta de vidro Borrachas, artigos para comunicação visual Ferragens, tintas para serigrafia E tintas multiuso Grama sintética e capachos comerciais E agora o Calil está vendendo Lona para caminhão Lona para carretinha Qualquer tipo de lona Qualquer tamanho da lona que você quiser A lona para carretinha Você está vendo aí Na tela da sua televisão A lona para carretinha Tem a lona para caminhão Tem a lona para bitrem Para carreta A lona que você vê É a melhor do Brasil Proteção total Para sua carga Com menor custo-benefício Para você lá no Calil Plásticos e tecidos Fica na Major Gerônimo Ali pertinho do mercado municipal Calil, plásticos e tecidos O Elis, essa calça Se você for passar no Corgo É isso? É? É? Esse dinheiro foi Esse dinheiro me pegou lá no No Cláudio Almeida Dobrou minha calça Botou minha calça na E eu saí com aquilo para a rua Você acredita isso? Poxa Ah Fazendo moda O meu amigo Elis Martins Daqui a pouco ele participa aqui comigo Vamos lá para a música Pagode Melodia Cantando aqui no nosso programa Vamos agora de... Onde você arrumou esse microfone, hein, Júnior? Esse microfone foi um machado Que eu peguei com o Lúcio Nunes Cantor de rock Eu gostei demais de ver ele cantando com ele Só o miolo dele deve ser novo, né? Tecnologia nova, né? Eu trabalhei com microfone desse jeito Aí era um negócio que chamava eletreto Aquele negócio era complicado Se desse choque Dava cada choque na sua boca Que não era brincadeira A parte técnica dele Eu não sei te falar Mas ele deve ser bonito, né? O modelo dele é muito bonito É bonito É para combinar com o cantor Bacana É para combinar com ele O cantor é feio Não é não, Kelly? Cantor feio E o microfone bonito, né? A Kelly, por exemplo, não precisa disso Pode cantar até com um pedaço de... Um caso de vassoura Que vai dar tudo certo Vamos lá, vamos cantar então? Vamos lá O que você vai cantar agora? Vou cantar a música da Ocione Não deixe o samba morrer Opa, vamos lá então Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar E o morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar E o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Mas quando, quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba entrega quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba entrega quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perenosa ganhando mais um carnaval E antes de me despedir, deixa o samba estar mais novo O meu pedido final E antes de me despedir, deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar E o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar E o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar E o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Mas o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ficar próximo da música, próximo... Boa tarde, Guilherme, boa aventura. Eu tô feliz. Precisamos de ver com o Cláudio Almeida lá, né? Uma maior... Uma maior, o tecido acabou aqui, né? O tecido acabou, e você, como vai? Tudo bem? Você é Cristiane. Tudo bem, Cristiane? Como é que vai lá o sabor da roça? Cada dia melhor. Olha, famoso tá, né? Estamos. Todo mundo fala desse sabor da roça aqui na região, Elis? Sim, eu já te convidei, inclusive, boa tarde a todos que estão nos assistindo, que são dezenas, centenas e milhares de pessoas. Te parabenizaram. A Juliana Landa está aqui hoje com todo esse povo bonito. Parabéns ao seu programa. Então, eu já te fiz várias vezes o convite, mas aos finais de semana você foge. Eu vou ter que aceitar. Você foge. Não, ontem eu recebi aqui o meu amigo Marcelinho. Marcelinho é assessor no Senado e tal. Eu falei, olha, eu saí de Rio, Paranaíba e vim aqui para ir almoçar lá nesse restaurante novo que tem. Eu falei, que restaurante novo? Aí eu falei, Sabores da Roça. Eu falei, ah, rapaz. É aquele, é. Esse, da comida mineira. Isso, da comida mineira. Então, é uma história bonita. Eu tenho amizade com a Cristiane e a Guiara Amaral e com o esposo dela, que é o Eliseu Amaral. É uma bênção esse casal na minha vida. E aí, eu como influencer, há tanto tempo no colunismo social, revista, promoter de eventos, abracei e é um restaurante rural. É de fácil acesso. Daqui a pouquinho você vai ver o VTG, que inclusive foi feito por gente da casa, o Vinícius. Por sinal, ficou linda as imagens. Já está mostrando aí. Já está mostrando. Aí está lá. É uma gastronomia mineira, uma comida mineira diferenciada. Você vai se apaixonar, tanto você, a Edna, todas as pessoas que estão nos assistindo em casa. Vai ver o lugar, o ambiente, playgrau, tem charrete. É fácil o acesso, né? Você sai pela Avenida Brasil, pela Paranaíba, passa a ponte do Arco, faz sentido, rações patentes, eu tenho que falar. O sentido da estrada de Alagoas. De Alagoas. E depois da... A estrada está torcendo, inclusive, para... Pelo amor de Deus, que é asfalto, né? Aí vai bombar. Vai bombar. Já está bombando. Já está. Tem muita gente que não gosta aqui de colocar o seu veículo na estrada de terra. E aí... Mas ali é tão pertinho, né? Cinco quilômetros. É tão pertinho. Cinco quilômetros. Ô, Cristiano, me fala lá, me fala do restaurante, me fala como nasceu o restaurante, o que você está servindo lá, como é que é? Olha, o restaurante nasceu por um acaso, né? Foi quando minha esposa adquiriu a terra e aí lá já havia uma pamanharia, conhecida como pamanharia das Alagoas. E aí a gente gostou do lugar e começamos lá com poucas pessoas. A gente começou a fazer comida e na época ainda tinha um casal com a gente. A gente fazia a comida e o pessoal estava gostando do sabor. E aí, de repente, a gente... Vamos fazer o almoço aos domingos? E aí a gente começou com o almoço aos domingos. E aí foi crescendo. Nós reformamos, modificamos muitas coisas lá, né? Melhoramos o espaço. Hoje o espaço lá é super agradável. Mas o que fez nascer essa ideia foi uma memória afetiva minha. Porque eu nasci em Minas, né? Mas eu cresci, a minha infância, até os nove anos de idade, foi em São Paulo, Lins. Aí sempre a minha mãe nos trazia pra Minas. Então eu lembro daquele fogão de lenha da vovó, sabe? Aquele queijinho feito lá. Aquela comida que era... O sabor era totalmente diferente. Foi a comida do mundo. É. É a mineira. Feita com banha de porco. Caipira, sem nada de agrotóxico, né? Que a gente faz muito tudo natural. Temos a nossa horta orgânica lá. Produzimos a nossa horta. Então, assim, a comida mineira pra nós lá... Você serve lá só no domingo? Exatamente. Sábado e domingo, né? O sábado são eventos corporativos, sabe? No caso a pessoa agendar, nós fazemos. E aos domingos, todos os domingos temos a gastronomia mineira. O fogão é uma lenha, né? Lá tem um unjolo. Você não entende nada disso. Não, um unjolo. Você entende de comer. É, não, e eu odeio isso. É verdade. Lá tem um unjolo, você sabe o que é. É, sei, claro que eu sei. Cai a água, pá. Sei, claro que eu sei. Temos um campo de futebol lá também, né? Inclusive, na quarta-feira tem um pessoal que joga futebol lá. Nós agendamos também. Se quiser fazer qualquer um evento lá, por exemplo, durante a semana, fim de tarde ou qualquer coisa, também você tá aberta pra isso. Exatamente. Só agendar conosco lá. Tá fácil, olha que coisa. E tem bife também. Tem bife também. Uma hora dessa aí. Você ainda não almoçou, hein? Não, olha as imagens, Gui. Esse foi um café da manhã colonial que nós servimos lá. Quase uma hora da tarde, eu aqui passando vontade. Vou almoçar lá, Cristiane. Qualquer dia desse eu tô lá almoçando lá. Estamos aguardando você lá. Com frango caipira, costelinha de porco caipira. Você vai amar. Uma rabada que eu acho que aqui em Patos ninguém faz igual. Aí, vamos lá. Realmente é gostoso. Vamos lá, esperando. Você não sabe, eu já falei que você não sabe. E o dia que eu for lá, você vai comigo. Claro. Vou te mostrar como é que é que sabe, sabe contar o que é gostoso. Pelo jeito que livro vai ser difícil. Vai sair de lá. Na verdade, você sabe de quase tudo, né, Gui? Você é uma referência. Sei. Você é uma referência. Não vem puxar a coisa, não. É verdade, Gui. Obrigado pela sua visita aqui. Eu te agradeço, Gui. Deixa eu só repetir aqui o endereço. Você sai pela Avenida Brasil, passa pela Ponte do Arco. Vira à direita. Vira à direita. Depois, no trevo, você vira à esquerda, pega a estrada para Alagoas e vai embora. Exatamente. Cinco quilômetros depois que terminar o asfalto, o lado esquerdo tá lá. Exatamente. E no Google tem a localização. Nós temos também o nosso Instagram. É fácil lá. E o Google. E aí, enquanto tiver estrada de terra, você tem paciência. Estão arrumando a estrada lá, estão ajeitando, sempre dando uma manutenção lá. É fácil, não é difícil você ir lá não. E você vai encontrar muita gente de patos que tá indo lá pro domingo, pro almoço de domingo lá. Obrigado, Cristiana. Obrigada a você. Obrigado, amigo. Você, eu vou te contar uma coisa. Na hora que não for acertar, sua vida tá difícil. Tá, tá difícil. Um abraço pra você. Eu tô endividado até na tampa. Um abraço pra você. Até mais. Um abraço. Obrigado, amigo. Bom programa. Obrigado. Tchau pra vocês. Obrigado. Olha, um caminhão atolou ontem em uma estrada vicinal que dá acesso à comunidade de lanhosos e prejudicou o transporte de estudantes para a escola Delfim Moreira. Veja a situação no quadro. Você é o repórter. Onde você participa trazendo a informação aqui pra televisão. Falando com a autoridade na tela da televisão. Põe na tela aí. Pode rodar. Olha a situação. Põe na escola, olha lá. A situação da estrada e um ônibus pra não se recorrer. A criançada tá ficando toda pra trás. Olha só. O caminhão atolou, não passa nada. Não passa nem um ônibus, nem nada. Nem um carro pequeno. Fazer o quê, né? A situação da nossa estrada. Olha, conheço bem, viu, Ayandra, essa estrada aí. Conheço bem essa estrada aí. E tá um negócio assim, terrível. Terrível, 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 essas estradas aí. Acho que a gente vai passar o tempo todo chorando aqui em cima de estrada rural, porque as estradas no município inteiro estão daí pra pior. O Shell trouxe a situação lá da, como ele chama, da região leste do município de Patos de Minas. Bom sucesso, por exemplo. Tá uma brincadeira de mau gosto, né? Mais alguma informação aí, Ayandra? Essa situação aí. E essa não é a única, viu? Nós mostramos aí essa situação. Demos imagens aí. Pode jogar a faixa de imagem pra gente, Vinícius. É dos transtornos ocasionados, então, por esse caminhão que atolou na estrada em Lanhosos. E aí, Gui, outra estrada onde também teve um transtorno causado aqui na nossa região. Na estrada de Barreiro, um ônibus, Gui, caiu em um buraco. A informação é que o motorista do ônibus relatou que passou em cima de uma pedra. O veículo, então, caiu em uma grota e não conseguiu sair. Um trator que passava pelo local, ele ajudou na retirada do ônibus, que seguiu viagem com os alunos. É a informação que ninguém se feriu. E aí, outra situação que a gente tem aqui como informação é que ontem, ontem, somente ontem, pelo menos três ônibus escolares tiveram problemas aí devido às condições das estradas. Mas hoje, segundo o Paulo Henrique Fernandes Caixeta, que é secretário de Obras Públicas, nenhum veículo aí escolar ficou sem trafegar por conta das condições da estrada. Ainda segundo ele, a Prefeitura está atendendo a todos os pontos críticos e as equipes, além das equipes do município, também as três empresas terceirizadas, estão focadas aí para gerar trafegabilidade e o escoamento da produção dos produtores aqui da nossa região. Na segunda-feira, Gui, nós vamos receber o secretário ao vivo aqui, Paulo. Ele vem falar aqui sobre uma demanda que você solicitou essa semana sobre mato, lixo, e aproveitar também e falar dessas condições das estradas. Ontem, pelo menos três veículos escolares tiveram problemas aí devido às condições das estradas aqui na nossa cidade. Muito bem. E o pessoal que está aí, que está com esses perrengues aí, pode participar através do WhatsApp. O secretário vem aqui no nosso programa na segunda-feira e a gente vai abrir o WhatsApp aí, o 999-4745-15, para a pessoa mandar pergunta na hora ou mandar uma reivindicação. Olha a estrada aqui. Agora eu vou falar uma coisa para você, viu, Aendra? Nós estamos retornando, infelizmente, apesar da boa vontade, que está demonstrando aí na nota aí o secretário e tudo isso, mas nós estamos voltando aqui no tempo do onça, né, rapaz? Isso aí a geladeira era querosene ainda. Na época que colocava corrente no pneu do caminhão, tinha que ter carro de boi ou junta de boi em determinados locais para ajudar os carros a subirem. Agora tem trator, mas só a única coisa que modernizou foi o trator, né, que agora tem o trator, mas o perrengue está aí do mesmo jeito. É, infelizmente, esses motoristas aí podem contar com a boa vontade dos proprietários aí das currotelas, fazendas, roças aí da região, para disponibilizar esses tratores aí para retirar esses veículos, né, que gera uma situação bastante complicada. Gui, por enquanto é isso, lembrando que, como você disse, o WhatsApp estará aberto para as pessoas mandarem perguntas aí para o secretário na segunda-feira, mas também, durante o fim de semana, você pode fazer o seu vídeo aí com o celular, de preferência, gente, com o celular nessa posição aqui, para não ficar somente a imagem centralizada na tela aí para você assistir. Então, filme aí o seu problema, está passando aí por uma estrada vicinal nesse final de semana, vai visitar alguém, encontrou algum problema, filma para a gente segunda-feira, a gente mostra aqui no quadro Você é o Repórter. Muito bem, dona Eandra, até mais. Até. Segunda a sexta, a gente sabe, né, com a correria do dia a dia, deixamos de lado o que temos de mais importante em nossas vidas, a nossa saúde. Não está nos exames, com seus exames em dia, e você precisa de parar um tempinho aí. Saiba que todas as unidades do Laboratório Unilab estão abertas aos sábados para você ter mais comunidade e, claro, cuidar de você. Unilab está presente aqui em Patos de Minas, na rua Doutor Marco Lino e na rua José de Santana, e também nas cidades de Vajão de Minas, Vazante, Rio, Paranaíba e São Gotardo. Aos sábados, as unidades estão prontas para lhe atender com toda a agilidade, atendimento humanizado e profissionais especializados. Está aqui na tela o Instagram do Unilab para você achar aí todos os telefones, endereços de todas as unidades. Está aí na tela. Unilab, o resultado é Unimed. O acidente foi registrado ontem à tarde na BR-365, em Vajão de Minas. Dois policiais ficaram feridos após a viatura em que eles estavam tombar. Põe na tela aí. A equipe da polícia de São Gonçalo do Abaité recebeu uma denúncia anônima de que um veículo Monza estaria saindo de Patos de Minas e que levaria drogas para a cidade de São Gonçalo do Abaité. Diante das informações, os militares se deslocaram para a BR-365, em sentido a Vajão de Minas. Quando passavam por Vajão de Minas, os militares viram o veículo suspeito e durante tentativa de abordagem, colidiram de frente com o Monza. A viatura parou tombada lateralmente. Durante as buscas, foi localizado no interior do carro um simulacro de arma de fogo. Dois policiais ficaram feridos sem gravidade, além dos dois suspeitos. A perícia técnica e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas. Muito bem. Você está achando que está pequeno aí, ô Vinícius? Deixando rodar duas vezes? Põe uma matéria no looping aí, deixa rodar pelo menos umas três vezes, né? Quem gasta o tempo nós colocamos uma música aqui para a gente ouvir e está tudo certo. Olha, a casa, o apartamento ou a sua empresa você já conquistou. Agora conquiste a sua tranquilidade. Não deixe essa oportunidade passar. Claro, o Cicobi Credipatos vai te ajudar. Até 12 de fevereiro, faça um seguro completo com parcelas que não pesam no seu bolso. Procure a agência do Cicobi Credipatos mais perto de você e garanta já o seu seguro. Agilidade na contratação, coberturas especiais e customizáveis, melhor rede de serviços na conveniada. Com os seguros da Credipatos você conta com coberturas contra incêndio, raio, explosão, danos elétricos, vendaval, gramiso, rombo de bens, quebra de vidros, impacto de veículos, responsabilidade civil, assistência 24 horas também, viu? Chaveiro, chaveiro, encanador, eletricista e muito mais. Conte com a cooperativa que trabalha incansavelmente há 35 anos garantindo o melhor para você. Cicobi Credipatos, somos hoje a cooperativa do futuro. Ufa, vamos lá de música para eu dar uma respirada aqui, né? Porque o negócio não está brincadeira não. Melodia, melodia, canta o quê? A gente vai fazer um, já que está chegando o véspera de carnaval, né? Vamos fazer um axé, chiquete com banana. Vamos lá então, e a música como é que chama? 100% você. Então vamos lá. Eu sabia disso, sabia disso, eu sabia disso. Um céu de estrela, uma praia sem mar, amor sem carinho, romance sem par, carnaval sem festa, Tu já te estemplou, é assim que eu me sinto, longe do seu amor. Como enganar o coração, tão ligado nesse amor, como viver a minha vida, sem teu jeito, sendo tua. Não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco, não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver. Sou cem por cento você. Estrada sem rumo, saudade sem dor. Bebem, bebê sem novela, acuíri sem cor, chiclete sem nada, verão sem calor. É assim que eu me sinto, como enganar o coração, tão ligado nesse amor, como viver a minha vida, sem teu jeito, sendo tua. Não dá, não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Não dá, não dá mais pra segurar, tô viciado em você. Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver. Sou cem por cento você. Não dá, não dá mais pra segurar, tô viciado em você. E olha, se você é um produtor leiteiro e está preocupado com a mastite aí no seu rebanho, a agropecuária Copatos está oferecendo soluções para você, hein? A Copatos tem uma ampla variedade de produtos para a prevenção e tratamento da mastite, com ofertas especiais que cabem aí no seu bolso. Não deixe que a mastite afete a saúde e a produção do seu rebanho. Visite a agropecuária Copatos e para comprovar isso para você, que você chegando na Copatos, você, agropecuária Copatos, você vai ser atendido com muita eficiência por gente muito competente. Para falar mais sobre isso, chega aqui comigo a Caroline Pereira, que é consultora técnica veterinária. Tudo bem, Caroline? Tudo certinho? Sem nenhum problema? Está tudo bem? Sem mastite ou com mastite? Fala no microfone. Boa tarde. Então, agora com esse período chuvoso, né, é a hora que vai ter mais um tempo para o mastite. Aqui agora o gado, ele está tendo muito contato com a lama, com a lama, com fezes e urina, e isso vai fazer com que as bactérias porferem. Muito bem. Primeiro você vai contar para mim o que é uma mastite. Bom, a mastite, ela é uma infecção na glândula mamária do animal. Ela é causada muitas das vezes por bactérias. Muito bem. E para pegar isso aí nessa época do ano, é por causa disso, né? Isso. Vírus, fungos, bactérias e tal, está presente hoje, principalmente na sala de ordenha, nos currais ali, por causa de barro, por causa do... o ambiente favorece isso, né, Caroline? Sim, com certeza. E com o calor e a umidade, né, vai favorecer a proliferação dessas bactérias. Muito bem. Quando uma reis está com mastite, o que é que ela tem? Inflama a teta, inflama o canal da teta ali, o que é que isso provoca? Sim, a mastite, ela vai ser uma infecção, né, uma inflamação da glândula mamária. Ela vai causar dor, rubor, que é os sinais da inflamação, e isso vai fazer com que haja perca na produção leiteira. Vai ter presença de grumo, muitas das vezes, se for a mastite clínica ou ambiental, o animal vai apresentar febre também. E aí, naquele teste que faz com o leite, não passa, né? Não. Se tiver mastite, não passa, né? Não passa, que aí vai soltar os grumos, né, que é um indicativo de mastite também. Muito bem. Aí tem um problema, que aí vem um problema que é o mais sério para o produtor rural, né, que é o impacto na produção dele, o impacto financeiro. Isso aí pesa no bolso dele, né? Sim, a mastite, ela tem um impacto muito negativo na produção leiteira, porque ela vai diminuir, né, a produção de leite da fazenda, e isso vai acarretar percas também para o produtor. Pode ser a perca do animal em casos mais severos, e também o aumento com gastos de tratamento desses animais. Ô Caroline, tem duas coisas para a gente falar. Pode trazer aí, traz aí. Vamos trocar, ó. Para ficar... Melhorar aqui. Sua voz é muito bonita e o microfone estava te prejudicando. Então a gente vai, né? Vamos falar de prevenção e tratamento. Vamos falar primeiro de prevenção, porque é mais fácil, né? Depois a gente fala do tratamento. Para prevenir contra a mastite, o que o proprietário, o produtor rural tem que fazer? Essa prevenção, ela vai começar com vacinas. Hoje a gente tem essas vacinas de prevenção da mastite, e principalmente na sala de ordenha, com a higienização sendo feita de forma correta ali dentro. Que é a limpeza dos tetos, né? Antes de ser colocado o animal na ordenha, colocar ali uma solução desinfetante, esperar 30 segundos, limpar o teto com toalhas descartáveis, e assim poder colocar o animal para começar a ordenha. Depois que isso acabar, a gente faz ali o uso do pós-dip, que é como um selante de teto, né? Ele vai proteger aquele teto das bactérias do ambiente. E é bom também o produtor, ele ter uma linha de ordenha. Começar com novilhas de primeira cria, depois as novilhas, as vacas, né? De segunda cria, e assim sucessivamente. Muito bem. Antes de falar do tratamento, ainda dentro da questão da prevenção, uma mastite de uma vaca pode passar de uma para a outra? Ela contamina? Sim, temos as mastites contagiosas também. E elas contaminam assim, de forma muito rápida. Por isso que é bom o produtor, o tratador, sempre estar ali presente, observando o gado, para poder observar os primeiros sinais clínicos. E agora o tratamento. Pegou mastite, detectou uma reis ali com mastite. O que é que o fazendeiro tem que fazer? Então, vai ser feito o uso do antibiótico, o anti-inflamatório e as bisnaguinhas de mastite. E justamente são essa linha que está em promoção na Copatus. Mas aí, essa reis aí, voltando ao assunto da questão do custo, essa reis sai da linha de produção, né? Sim, aí o leite dela vai ser descartado. Tanto pela mastite e também por causa do tempo de tratamento, a carência desses medicamentos. Qual que é o tempo que gasta para falar assim, olha, para fechar um tratamento contra a mastite? Então, isso vai variar bastante por causa da resposta do animal, né? A gente tem tratamentos aí que podem durar só sete dias, temos tratamentos que podem durar meses, isso aí vai depender do animal e de qual bactéria ele foi contaminado. Muito bem. Agora nós vamos falar o seguinte, olha, essa moça aqui preparou um kit, um kit mastite, vamos chamar assim? Isso, um kit mastite. Um kit mastite para lá da agropecuária Copatus, para a gente sortear aqui na próxima sexta-feira. O fazendeiro, o proprietário rural, o produtor rural, o arrendatário, você que está no meio pode participar aqui, você que trabalha também pode participar aqui, você que trabalha na zona rural aí, trabalha com leite, trabalha com isso aí, pode participar aqui conosco, participando do programa, mandando a sua mensagem e na sua mensagem você coloca lá agropecuária Copatus ou quero participar da promoção Copatus, você mandou, você já está automaticamente participando, né, Ocarovay? Isso, só mandar WhatsApp, né, aqui para a NTV. 999474515, pode mandar, depois ele vai retirar essa mensagem sua para participar dessa promoção, vamos fazer o sistema com buca, né, Guilherme? Muito bem, não é isso, Caroline? Isso mesmo. Muito bem, depois você traz esse kit mastite, aqui para a gente mostrar antes, mostrar semana que vem, ó, esse aqui é o que você está concorrendo, você traz aqui? Trago, fica combinando. Um abraço para você. Um abraço, obrigado. Um abraço para falar com você. Os vereadores irão votar daqui a pouco, numa sessão extraordinária, um projeto de lei que prevê a revisão de 5,93% nos próprios salários. Os vereadores também votarão reajuste de 8% nos salários dos servidores municipais, do executivo e do legislativo. Para falar sobre tudo isso, está lá na porta da Câmara, está lá na Câmara Municipal para falar conosco, o repórter Rafael Ribeiro, traz todas essas informações aí para o nosso telespectador, Rafael. Você de novo. Boa tarde, Gui Boventutou. Estou em outro ponto aqui, viu, Gui? Aproveitei essa sombrinha aqui, porque o sol está quente demais, mas aí trazendo esse assunto importantíssimo para a Patos de Minas, é um assunto de relevância, já que vai ser votado na tarde de hoje, o aumento dos vereadores, o salário dos próprios vereadores, né? 5,93%. A proposição acontece depois deles conseguirem, com muito custo, aquele último aumento de 25,23%. Atualmente, Gui, o salário dos vereadores é de 12.659 reais. O aumento previsto retroativo já era para 1º de janeiro. No caso, de acordo com o projeto de lei de autoria dos vereadores, Glaudson Gabriel, Mauri da JL, Cabo Batista, Professor de Lei e Carlito, haverá revisão geral anual ao subsídio de vereador a partir deste ano, né? Com base na inflação acumulada em 2022. Então, eles vão fazer esse cálculo aí. E a explicação para esse aumento, Gui Boaventura, de acordo com eles, é que é uma correção orçamentária dentro do índice da inflação que foi, dentro do índice da inflação de 2022. E de acordo com as regras aí, né? Do orçamento municipal. Ou seja, esse dinheiro vai sair do caixa público e vai para os vereadores. O aumento, Gui Boaventura, ele vai ser o seguinte, né? Antes, os vereadores ganhavam 10.109 reais. Com o aumento de 25, deixa eu olhar aqui, vírgula 23%, esse aumento foi para 12.659 reais. Se for aprovado mais esse aumento, na tarde de hoje, na Câmara Municipal de Patos de Minas, os vereadores vão passar a ganhar 13.409 reais e 67 centavos. Ou seja, aqui, um aumento de 31% acumulado nesses dois aumentos. E aí, com essas revisões que, segundo eles, é uma justificativa para aumentar o salário dos vereadores, que vai acontecer todos os anos, a expectativa é, sim, que o salário dos vereadores sempre continue aumentando todos os anos, sem contar que também vai ser aumentado o auxílio alimentação dos servidores da Prefeitura, que passará de 635 reais para 720 reais. E o aumento, um reajuste, na verdade, de 8% no salário dos servidores municipais do Executivo e do Legislativo. Ou seja, assessores parlamentares, pessoal que trabalha ali para levar o cafezinho, todo mundo vai ter aumento, inclusive os vereadores também, Gui, bom, então só que o aumento do servidor municipal, ele é um pouco menor do que os vereadores, comparado, ou seja, se for comparar com o acumulado desses dois aumentos, né, Gui? que já chega a 31% aqui em Patos de Minas. Olha, vou separar isso aqui, Rafael, para a gente entender e não complicar a vida do nosso telespectador. Nós tivemos um reajuste, uma revisão salarial de 25,23% já no ano passado, em relação ao salário dos vereadores, esse aqui foi que alcançou os secretários e etc. Isso é uma revisão salarial, isso são perdas salariais, consideradas perdas salariais em relação à inflação e eles aumentam e fazem esse reajuste e recebem no mesmo mandato, no mesmo pleito, na mesma legislatura. Esse salário está sendo reajustado de novo agora esse ano para corrigir a inflação, corrigir a inflação do ano passado. A inflação de 2022 que foi de 5, qualquer coisa por cento. Está aqui, deixa eu procurar aqui para eu falar, 5,93%, quase 6% de réjo. isso sem contar que aumento salarial, uma Câmara vota para ser corrigido o salário para a próxima legislatura, para a próxima Câmara, para os próximos vereadores que tiverem mandato. Esse aqui não é esse reajuste não, esse aqui não é esse aumento salarial não, esse aqui é aquele reajuste que corrige a inflação. Isso aí dá um pega, dá uma discussão dos diabos e nós vamos fazer essa discussão aqui na próxima semana. Claro que nós não vamos deixar de fazer essa discussão para esclarecer o nosso telespectador. Isso não tem nada a ver com o reajuste do funcionalismo público que foi negociado com o Sintrasp e que ficou aí na casa de 8%. Esse é o reajuste que não está corrigindo a inflação, esse é o reajuste negociado com a categoria é uma outra coisa, isso aqui é gente concursada que tem direito a esse salário, que tem direito a negociar o seu reajuste todo ano, é uma outra lei e eles aproveitam aqui e colocam os dois juntos, vamos passar isso aqui junto, porque a gente não discute porque aumenta o salarial do servidor público, isso é outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, vamos aumentar também o auxílio alimentar, também é outra coisa, é direito do servidor concursado, do empregado, daquele que tem emprego no órgão público, que tem emprego na prefeitura, esse reajuste que por lei ele pode ser corrigido todo ano do vereador, não, do vereador há entendimentos diferentes e nós vamos falar sobre isso aqui na próxima semana, tá certo o seu Rafael Ribeiro? Explicado por você aí, até porque a gente fala de aumento, aquela força do hábito, né, mas na verdade a gente fala na questão de vencimentos, né, quando ele vai alterar o valor, a gente fala que os novos vencimentos, e você explicou muito bem com relação ao reajuste, né, que não é um valor real, mas sim a correção da inflação dos últimos anos, e o Gui Boaventura, lembrar a população que aquele reajuste, corrigindo novamente, de 25,23%, que aconteceu, que passou pelo prefeito, o prefeito acabou vetando, voltou para a Câmara, ele foi para a Justiça inclusive, né, e o procurador-geral, o controlador-geral do município de Patos de Minas analisou toda a situação e eles conseguiram, através de uma segunda instância, né, no Tribunal de Justiça, esse aumento no valor de 25,23% do ano passado, só assim, né, porque gerou muita discussão, muitas pessoas fizeram protestos, foram para a Câmara, existe aquele grupo Patense, né, aquele grupo que a gente entrevistou por várias vezes que fez essa discussão, porque não aumenta, não investe na saúde, era época de pandemia, né, a gente viu os cofres públicos bastante debilitados e eles não queriam, dizeram que não era o momento para aumentar, né, para reajustar, corrigindo, né, e aí, foi uma, algo que aconteceu com a permissão do Tribunal de Justiça, né, e aí, calou e aconteceu o reajuste, né, e agora, essa nova situação acontece através de uma votação, vamos ver os próximos passos que vai acontecer a partir de agora, se vai ter alguma manifestação, votação contrária, a equipe de reportagens já está na Câmara para acompanhar. Ah, muito bem, Rafael, aguardo mais informação sua aqui, a gente vai entrar nesse assunto, inclusive, a semana que vem você vai ouvir também o povo, né, porque o povo tem que participar, porque quem paga isso aí é o povo, né, quem mete a mão no bolso e paga esse salário é o povo, o povo tem que ser ouvido e nós vamos ouvir o povo aqui no nosso programa. Tá certo, senhor Rafael? Beleza, Gui, boa aventura. Abraço para você, vou tocar aqui porque tem muita música ainda para a gente ouvir, 1h20 da tarde, eu tenho um recado importante para falar aqui para você, um dos principais valores da Minaciclo é o cuidado com a família, o cuidado com quem a gente ama e é para permitir que seus clientes possam cuidar da melhor forma de suas famílias e terem mais qualidade de vida que a Minaciclo oferece o benefício Minaciclo Saúde. Com esse benefício, os clientes têm acesso aos melhores profissionais da saúde para realizar suas consultas e exames médicos, tudo isso pagando um valor bem especial. A Minaciclo Saúde garante desconto no atendimento médico em várias especialidades com os melhores especialistas de Patos de Minas e região, assim você e a sua família podem ter acesso ao que há de melhor na área da saúde e se precisar fazer exames laboratoriais ou de imagem, não se preocupe, a Minaciclo Saúde tem parceria com os principais laboratórios e clínicas de Patos de Minas e região e mais, clientes também têm desconto em óticas para compra dos seus óculos de grau, a Minaciclo tem tudo para ajudar a cuidar do seu bem-estar e de quem você mais ama. Vá usufruir de todos os benefícios que só a Minaciclo oferece para você. Entre em contato com a Minaciclo para mais informações através desse QR Code que está aqui na tela ou dos telefones, caso você preferir. Minaciclo Benefícios, presente em todos os ciclos da sua vida. Vamos de música, né? Chega de prosa, vamos lá de música. O que é que você vai cantar? O Bicicleta do Tonhão? Roubar a Bicicleta do Tonhão. É boa, é boa, é boa. Na próxima vez a gente vai cantar música, muita música do UTI aí. É? Tem que vir aqui para a gente fazer uma homenagem para isso. Vamos sim, vamos sim. É, há pouco tempo... Quem? Ah, o Marcos Rassen. O professor Marcos Rassen. Estão dando um abraço para vocês aí. Um grande abraço para o mestre. Aliás, professor, você devia estar aqui, né, professor? Isso aí. Com esse cavaco trazendo aí alegria para a gente aí também. Mas a gente tenta fazer do Samba Raiz, o Axé, o MPB, a gente faz de tudo um pouquinho. A gente vai fazer um Alceu Valença agora, para a gente variar um pouco. Muito bem. O que é do Alceu Valença que você vai... Labelle Dejú. Labelle Dejú. Aliás, todo mundo que canta, canta em Barzinho, canta em qualquer lugar, tem que cantar Alceu Valença. Raul Seixas, Alceu Valença, isso aí são... Referência. Não tem jeito, né? Não tem jeito de não tocar. Então, ó, Labelle Dejú. Vamos lá. Labelle Dejú. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem. A moça no meio da tarde, um domingo azul. Azul era a pele, Dejú era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde. Na tarde, um domingo azul. Na pele Dejú. Simbora! Ah, ei, 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 ei Labelle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade Justamente pra ela que escrevi meus primeiros grupos Mas Beli de Ju, no azul e a java Seus olhos azuis como a tarde Na tarde um domingo azul Labelle de Ju Vai! Vai! O pessoal de casa canta com a gente, hein? Labelle de Ju Muito bem, vou entrar por aqui, né? Legal! Tá vendo? Coisa diferente, pô Tem que fazer um negócio diferente aqui, não é não? Todo dia a mesma coisa Só vir pra um lado e tal E aproveitar e fazer um negócio diferente aqui Deixa eu falar pra você da Clínica Odontológica Medic Mais Aqui comigo, ó Põe na tela, pode rodar! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, na Clínica Odontológica Medic+, hoje é o último dia da semana do implante, hein? Corra lá! Ah, porque eu tenho que marcar... Liga lá! Os telefones estão aí na tela, marque a hora, você vai fazer a sua avaliação, não vai pagar absolutamente nada, pode ser... Vai fazer também os exames, também você não vai pagar os exames, as radiografias para fazer a sua avaliação, também você não vai pagar, né? E a avaliação é sem compromisso. Você, depois dessa avaliação, vai definir o que você precisa fazer, aí você vai para o departamento comercial, vai negociar lá a melhor forma para você fazer esse seu tratamento. Vai lá na Clínica Odontológica Medic+, tá? Fica ali na General Zólio, número 6 e Praça Desembargador Frederico, número 117. Ah, agora chega aí a Dona Yandra, né? Cadê a Dona Yandra? Põe a Dona Yandra aí comigo. Chama a Dona Yandra. E agora Nós na NET é com você, viu, Yandra? E esse primeiro vídeo, Gui, eu tenho certeza que muitos pais passaram por isso durante as férias, mas quando o silêncio chega, realmente é de assustar, veja só. Quando tudo parece muito calmo, pode desconfiar, viu? Agora, Gui, eu achei muito interessante esse vídeo aqui de um cachorro julgando. Olha só. Ele tava debochando aí da proprietária que tava dançando. Agora, Gui, isso acontece lá em casa, viu? Tá difícil dormir, veja só. Lá em casa eu tenho dormido quase nada, viu? Coitado do João Miguel também, sobra até pra ele. E pra finalizar, por enquanto, minha participação nesse momento aqui, eu quero falar do quadro Gente que Faz. A gente recebeu aí o vídeo material da Dona Zélia. Ela que faz empadas, pão de queijo, rosquinha. Pra piorar ainda mais a situação nossa que tá morrendo de fome aqui, a Zélia do 99803-5002. Faz esses kituts aí, se você se interessou, é só entrar em contato com ela através do telefone 99803-5002. Esse é o contato da Dona Zélia. Então, esse foi o quadro Gente que Faz de hoje. Gui, semana que vem tem mais. Continue participando aqui com a gente e mandando as suas informações. Agora eu tenho um recadinho também, viu Gui? Vou reforçar pra você que está nos assistindo hoje. Que os familiares e os amigos do Joãozinho do Roque, que é ex-funcionário da Prefeitura de Quintipatos de Minas. Eles estão organizando uma tardezinha beneficente pra arcar recursos aí pras despesas do hospital. Onde ele está internado há mais de 40 dias. Segundo os familiares, ele teve uma pneumonia, está em coma, precisa de atendimento aí, cuidados 24 horas. E essa tardezinha aqui vai contar com o show dos Lascadões, que são os nossos parceiros aqui do programa. João Paulo Ricardo, Adão Maris, Ivan Rosa, Diogo e Marcel e também Aletis Garcia. O valor do ingresso é somente 30 reais. Você pode adquirir também na nossa parceira aqui, a Farmácia Nacional. E além desses shows, é ter venda aí de comida, tira gosto, bebidas e diversão, parquinho aí de descontração pra todas as crianças. Confirmando então pra você, esse evento vai acontecer no domingo, esse domingo agora, dia 12, a partir das 11h30, no Salão de Eventos Decor Fest, no bairro Ipanema. E pra finalizar agora, sim, minha participação, Gui, os familiares aí do Radialista e também advogado Edilson Pereira Guimarães, estão comunicando que a missa de sétimo dia do seu passamento vai ser realizada hoje, dia 10, às 19h, na Igreja Nossa Senhora do Rosário. O Edilson Guimarães morreu na madrugada do último sábado, ele estava internado desde o início de janeiro. O Radialista tinha 59 anos, deixou a esposa Alda, as filhas Cíntia e também Maria Clara Guimarães. Por enquanto é isso, Gui, vamos de música aqui, daqui a pouco tem sorteio, viu? Muito bem, já já tem o sorteio pra gente encerrar o nosso programa, já já vamos sortear uma caixa com produtos T-1000 e uma cesta recheada com os produtos Copa. É isso, dona Ayana? Isso mesmo. Muito bem, então eu vou de música agora, pode ser? Pode ser. Se não te incomodar, nós vamos de música. De forma alguma. Diversão também, né? Descontração. Então deixa comigo aqui e com o grupo Melodia. Vocês vão cantar nesse final de semana, é por aí ou não? A gente vai fazer cinco shows no final de semana, graças a Deus. Dois, particular. Sábado a gente tá no DEC, 34, às 16h. Domingo a gente tá no Bendito, às 16h também. E no Vila Bito, todo domingo a gente tá lá, a partir das 19h da noite. Muito bem, então tá cantando pra valer, né, amor? Graças a Deus. Muito bem, aí. É isso aí. Vamos o ferreirão pra trabalhar, balançar o chucuai lá. Apresentou, né? Apresentou. O sol não apareceu, é o fim da aventura humana na Terra. Meu planeta Deus, fugiremos nós dois da Cade e Noé. Mas olha bem, meu amor, o final da odisseia terrestre, e só a dor você será. Solta a voz e rir. Minha pequena Eva. Eva. O nosso amor na última astronave. Eva. Além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, Eva. Me abraça pelo espaço de um instante, Eva. Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. E pelo espaço de um instante, afinal, não há nada mais que um céu azul pra gente voar. Sobre o rio Beirute ou Madagascar, toda a terra reduzida a nada, nada mais. E minha vida é um flash, de controles, botões, antiatômicos. Mas olha bem, meu amor, o final da odisseia terrestre, e só a dor você será. Minha pequena Eva. Eva. O nosso amor na última astronave. Eva. Além do infinito eu vou voar, sozinho com você. E voando bem alto, Eva. Me abraça pelo espaço de um instante, Eva. Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. Eva. Melodia daqui a pouco tem mais. Um acidente foi registrado ontem, ontem à noite, na BR-352, aqui em Patos de Minas. Um carro atingiu um caminhão e um micro-ônibus ao tentar mudar de faixa. Ninguém ficou ferido. Graças a Deus, né? Põe na tela. Segundo o condutor do cruz e um homem de 35 anos, ele seguia seu veículo no sentido Patos de Minas para a Lagoa Formosa na pista da esquerda, onde ela é duplicada, e que o outro veículo, Master, e um caminhão seguiam na pista da direita. Ele afirmou que o veículo Master sinalizou para mudar da faixa da direita para a esquerda, sendo que ele direcionou o seu veículo para a direita no intuito de evitar uma colisão na traseira do veículo Master. No entanto, o condutor perdeu o controle da direção, bateu na traseira do caminhão e, posteriormente, na lateral traseira do Master. O caminhão não foi identificado e não parou no local. Os outros veículos e condutores, após serem fiscalizados e nada de irregular constatado, foram liberados. Do acidente, houve apenas danos materiais. Muito bem, põe a dona Eandra aí comigo de novo na tela aí, porque tem a operação tapa-buraco aí na BR-3 mesmo. Ô, Eandra, será que vão tapar esses buracos aí? Buracos do governador, não? Essa operação está diferente, viu, Gui? Ela não veio por parte do governo federal, do DENIT, não. Ela veio por parte da Polícia Rodoviária Federal, diante da preocupação aí com os acidentes. Olha só, essas imagens foram enviadas agora há pouco para a nossa equipe, Gui, e mostra a iniciativa da equipe da Polícia Rodoviária Federal aqui em Patos de Minas em tampar alguns buracos que ficam, Gui, sobre a ponte do rio Paranaíba, na BR-3 mesmo, assim, que você conhece bastante ali o local, né? Passa bastante por ali. Ano passado a gente teve problema com uma ponte sobre o Córrego dos Vieiras. Muitas pessoas ficaram prejudicadas aí, tinham que pegar desvios, né? Inclusive com precariedade também por conta das estradas vicinais para passar, por exemplo, de Patos de Minas para patrocínio. E agora a gente vê aí o trabalho da Polícia Rodoviária Federal preocupado com esse buraco na ponte sobre o rio Paranaíba, na BR-365. E aí, Gui, uma das justificativas da equipe da Polícia em relação a isso é um assunto que você já cansou de falar aqui no programa. Primeiro porque é um buraco numa ponte, não tem como desviar do buraco, né? Se tiver passando ali dois veículos, é uma situação bastante perigosa porque não tem como realmente desviar um acostamento, alguma coisa assim, porque é sobre uma ponte. E eles trazem uma outra preocupação, que você já falou aqui, como eu disse, que é o risco de um acidente envolvendo um caminhão carregado e com produto químico, por exemplo, se cai aí nas águas do rio Paranaíba, prejudica uma população de mais de 200 mil pessoas aqui na nossa região, né? Estão preocupados com essa situação. E a própria Polícia Rodoviária Federal tomou iniciativa com recursos próprios e tapou aí alguns buracos sobre a ponte do rio Paranaíba na BR-365. Gui, quer comentar isso ou posso partir para o próximo assunto aqui? Eu quero falar sobre isso aí. Sabe o que eu sinto em relação a isso aí? Eu sinto vergonha. Vergonha, né? Eu sinto vergonha. Vergonha porque, sabe, um país onde as coisas acontecem dessa maneira, é preciso da gente rever essa situação, né? É preciso a gente analisar por que que acontece esse tipo de coisa. Em relação a essa rodovia... E eu tô louco pra falar aqui com a deputada... É... Grace Elias. Grace Elias. Ela deu... Fizemos aqui uma campanha na época da não privatização dessa rodovia e ela tava do lado do povo. Então, depois, na época da eleição, por apoio ao governador e por apoio ao presidente da república, mudou totalmente o discurso. Enfim, nós estamos aí sem pais, sem mães, sem ninguém pra nos defender em relação a essa rodovia. E aí o governador, sabe, põe debaixo da sua asa todos os deputados e não tem ninguém, sabe, pra... Agora eu tô do lado do governador e tal, não posso defender, não posso falar nada porque senão eu vou perder esse apoio. Pelo amor de Deus, né, gente? Ninguém apoia o povo. Não, quem vota é o povo. O governador não vota, não, hein? Vocês ficam, abram o olho porque quem vota é o povo. Agora, o mais interessante disso tudo aí, que ninguém grita e ninguém conta. Aliás, ninguém não. Nós aqui contamos, né? Que a 365 está nesse estado por culpa do governador. Agui, mas ele não tem nada... Por culpa do governador. Foi pedir pro presidente da república o repasse da 365 para o estado, pro estado colocar numa licitação junto com mais três ou quatro rodovias que não despertavam interesse nenhum do setor privado pra assumir essas rodovias aí, pra privatizar essas rodovias. Não, pega a 365, 20 mil carros por dia passando por aí, isso é um dinheiro absoluto pra quem privatizar, pra quem assumir essa rodovia aí. Botou a rodovia, entrou na justiça, promotou público federal entrando na justiça, o assunto tá judicializado, ainda tem recurso, tem um punhado de coisas. Deixaram de dar manutenção, deixaram de dar manutenção na 365, acreditando que isso se resolveria com muita facilidade. Olha a situação que ela ficou. Três anos sem manutenção. De qualquer forma, pra quem passa pela BR-365, a situação precária não é somente no trecho que vai ser doado aí pro estado, vai ser privatizado não, viu? Durante toda a região aqui, desde Berlândia, Vargem de Minas, Trevo, Líquota, Caio, ela tá toda... É precário, é daqui, o setor crítico é daqui pra Uberlândia. E mais crítico ainda é de patrocínio pra Uberlândia. Daqui até a 0,40 não tá tão ruim assim não, porque tem manutenção. Então, na expectativa da privatização dessa rodovia aí da 365, ninguém... O DENIT falou, não, agora vai privatizar mesmo? Nós não vamos tomar conta disso aí? Tirou o time de campo. O estado não tem competência pra isso, o que tá na responsabilidade dele, tá tudo bagunçado mesmo aí, principalmente as rodovias do estado aqui, que são de responsabilidade do DR. E nós estamos nessa situação aí, isso é irresponsabilidade do governo do estado. Isso é irresponsabilidade do governo do estado. É um absurdo isso acontecer com o povo dessa região aqui, e a gente ficar completamente desaparado. Cadê os deputados pra falar a respeito disso? Onde eles estão? Os que não estão embaixo da asa do governador estão comprometidos com o que fizeram a respeito do governo federal no ano passado, ou no mandato passado. Mas vê se aparece um deputado aí pra falar a respeito dessas rodovias. Pra ir atrás, pra correr atrás, pra buscar a solução. Absurdo o negócio desse. Imagina o prejuízo que essa rodovia tá causando aqui pra nossa região. Pras pessoas da nossa região. E por causa financeira, a gente ainda consegue correr atrás e recuperar, né, Gui? O problema são as vidas. Vida? Estamos perdendo vida aí. Tem gente morrendo aí. Esse dia nós noticiamos aqui, um carro se livrou de um buraco, foi sair de uma sinalização, bateu de frente com um caminhão, quatro pessoas morreram. Quem é que vai pagar isso? Da onde vai tirar esse prejuízo? É um negócio assim que não dá pra gente entender. Infelizmente. Você tem mais alguma coisa aí, ô Ayana? Tenho sim, Gui. Uma solenidade marcou hoje a passagem de comando do 15º Batalhão da Polícia Militar. Assume agora o Tenente Coronel, assumiu agora o Tenente Coronel Rio Santos no local, no lugar deixado aí pelo Tenente Coronel Luciano. E além disso, Gui, a Tenente Coronel Marisa, que vai assumir a 10ª região da Polícia Militar, também esteve presente lá no evento, que hoje ainda é comandado pelo Coronel André Colli. Então, essa informação a gente convidou, convidei hoje e enviei mensagem para o Tenente Coronel Rio Santos para participar aqui com a gente, que sempre foi nosso parceiro aqui no programa, viu, Gui? E provavelmente ele estava em solenidade, não ouviu a mensagem, mas a gente fica na expectativa aí para ele participar aqui com a gente na semana que vem, falando dos projetos dele agora no comando do 15º Batalhão da Polícia Militar aqui em Patos de Minas. O R. Santos está aqui, me parece, desde que capitão, né? Capitão foi a major, depois agora a Tenente Coronel. Sucesso para ele, que ele faça um bom trabalho aqui, porque o sucesso dele é o sucesso da segurança da população aqui de Patos de Minas e das outras cidades que estão comandadas aí pelo 15º BPM. Certo, Dona Ana? Vamos aguardá-lo aqui. Bom final de semana para você e para o pessoal de casa. Segunda-feira eu estou de volta aqui. Mas você já está indo embora, já? Já estou indo embora, porque agora é hora de sorteio e despedir. Muito bem, então eu vou também. Vamos lá, um abraço para você. Até mais. Um abraço. Vamos lá para o nosso sorteio. Vamos sortear aí uma caixa com produtos da C.M.U. Vamos lá, Luiz Felipe. Solta aí o computador. É uma caixa com produtos da C.M.U. Pedro Henrique, do 99773, final 63, ganhou aí essa caixa com produtos da C.M.U. Agora uma caixa com produtos Copatos. A Sabrina Franciele, do 99982, final 53, ganhou aí uma cesta recheada com os produtos Copatos. Obrigado ao Júnior Landrade. Landrade mesmo? Landrade. Por que esse negócio de... É o seu nome mesmo. Não? Mas por que rebuscar tanto assim, fazer um negócio tão difícil de falar desse jeito aí? De Andrade passa para Landrade. Olha, mas é chique, né? Podemos negar que é chique, né? Não é isso? Muito bem. O Júnior Akerle, o Pepe, obrigado Pepe, o... Ferreirão, obrigado aí. E o Gustavo. Obrigado, Gustavo. Vamos para a última música do nosso programa? Vamos sim, gente. Eu vou embora, vocês vão encerrando. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui. E mandar um grande abraço para todos os telespectadores aqui. O pessoal curte o seu programa bastante. Muito, mas graças a Deus, né? Agora a gente vai fazer um autoral. Ué, o dia que você quiser, ué. Só marcar com a Yanda ali. Não, vou fazer a última agora, é um autoral. Ah, mas vamos, eu pensei que você queria fazer um só autoral. Acho que é bacana isso também, mostrar a criatividade do nosso pessoal aqui, né? Isso aí. O dia que você quiser voltar, está aberto aí para você. Obrigado, obrigado. Tá bom? Grande abraço para você. Eu vou embora, vocês encerram o programa desta sexta-feira. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom fim de semana. Segunda-feira eu estou em volta aqui, meio-dia. Se a vida não está do jeito que você quer E os teus sonhos parecem distantes de realizar É preciso ter sabedoria e crer em Deus Pois só com Ele você pode alcançar A vida é fácil de viver Basta ter alegria no que for fazer Abra os braços, deixe o vento bater Cante bem alto e deixe acontecer A vida é maravilhosa, temos que dar valor Porque as coisas pequenas a gente encontra no amor E tudo que a gente quer Com muita luta, todo dia de pé Não baixa a cabeça pra ninguém, de jeito nenhum Persistência é a palavra-chave, Deus só tem um Se a vida não está do jeito que você quer E os teus sonhos parecem distantes de realizar É preciso ter sabedoria e crer em Deus Pois só com Ele você pode alcançar A vida é fácil de viver Basta ter alegria no que for fazer Abra os braços, deixe o vento bater Cante bem alto e deixe acontecer A vida é maravilhosa, temos que dar valor Porque as coisas pequenas a gente encontra no amor E tudo que a gente quer Com muita luta, todo dia de pé Não baixa a cabeça pra ninguém, de jeito nenhum Persistência é a palavra-chave, Deus só tem um Não baixa a cabeça pra ninguém, de jeito nenhum Persistência é a palavra-chave, Deus só tem um Valeu!